Não corre! O forró foi bom demais e hoje tem outro, bora? Claro que não! Ê, Noé, tá mal-humorado, hein, meu? Ah, você sabe que eu não gosto de forró. Ih, Noé, todo mundo sabe que você gosta de um funk, né? Aquele boladão. Não, 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 não. Mano, na verdade, o Noé gosta de sertanejo universitário, tá ligado? Porque ele é estudante. Não! Ixi, é uma ignorante, tio. Tava só fazendo uma piada. Aconteceu uma tragédia. O que foi, Noé? Eu não estou bem. Eu não estou nem um pouco bem. A minha nota do aplicativo caiu. Ah, Noé! Ih, Noé, ó, eu sei que a nota é importante, né? Mas só Noé tem que ter limite também. Cleide, você me conhece muito bem. Eu não empino a moto pra não cair uma azeitona da pizza. Você sabe, Galante? Eu não costuro no trânsito pra não tocar em nenhum retrovisor. Veloso, eu não buzino pra evitar a poluição sonora, cara. Nossa, a maior tragédia, meu. Não é, eu estou falando pra eles. Devia passar no SPTV. Opa, entrega. Bora, 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 bora. Lembrando que mais tarde tem forró, viu? Corona, de 5.0 foi pra 4.9, desceu muito. E eu não sei quem foi, o que foi, nem o que foi. Nossa, 4.9 é pior que eu. Eu sou 4,95. Tá bom que é 4,95. Eu sou 4,95, meu. Eu duvido. Eu sou, quer ver? Impossível. Não possível. Aqui, olha de perto, cara. Me erra. Cheio de coisa pra fazer, me enchendo. Como é que você tem uma nota dessa se você trata o cliente mal? Você trata as pessoas mal. Se tivesse uma invasão zumbi, você ia estar do lado dos zumbis. Isso deve ser um bug do aplicativo. Então esse bug aí gosta mais de mim do que gosta de você. É. Tá bom. Que gosta mais de você e gosta mais dela. Até mais. Por favor, me ensina a sua tática de guerra pra aumentar minha nota e ser melhor que você de novo. Por favor, hein? Noia, tem que nascer de novo, irmão. Nossa, que honra ter você aqui no meu humilde estabelecimento. Ícone. Ah, eu que agradeço pelo cara, hein? E aí? Que da hora. Parece que eu conheço você de algum lugar. É, pode ser. Da TV, talvez. Da TV não é, não. Porque quem arruma a minha TV é o Ailton. Ô, Jackson! Desculpa, Falcão. É que ele é brincalhão. Não leva a serena com o balé. Falcão, pode crer. Exatamente. Joga muito, hein, Joe? Ah, eu canto. Ô, Jackson! Eu é que vou te jogar lá de cima se tu não me fizer parar de passar vergonha. Ô, Falcão dos Fupiçal, mano. Melhor do mundo. É, bola na trave, caneta, lambretinha de lambreta. Nós entende, motoboy, né? Meu amigo, você tá me confundindo com o jogador. Eu sou cantor, rapaz. Ah! Vou de cre... Ô, adoro suas músicas. Sei todas. É, mano, ó. Valeu apê, má. Sou pescador de alusões. Não, não. Aí é rapa, mano. Rapa você, irmão. Qual é que é? Tô falando aqui na humildez com você, trocando mó ideia, camarada, mandei o rapa. Ai, não fala assim com o cliente, não. É folgadão, Joe. Quer saber? Eu vou embora mesmo. Tchau, rapa aí. Salada. Falcão. Falcão, desculpa, Falcão. Como é que tu faz uma vergonha dessa na frente do ícone do brega do Brasil? Não, não, não. O ícone do brega é o galante. Rapa daqui. Vou rapar mesmo. Aqui é crazy dog. I'm not dog. I'm not doggy, não. Parou. Parou. Caramba, meu, ó. Não vou dar. Tá no finzinho. Na moral. Sacanagem pedir. Ih, não quero isso daí não, querida. Tô falando porque o Carlos tá de banho tomado. Tá mentirando? Eu acho que ela tá te tirando de perto da moto dela. Carlos, Carlos, Carlos. Quem que dá esse nome pra uma moto? Eu. A moto é importante pra mim. Minha moto, minhas regras. Mas a minha moto também é importante pra mim. Sabe como é que eu chamo ela? Hum. Moto. Ó, só que minha moto é igual meus outros dois filhos, né? Todos me dão despesa, todos fazem barulho, todos passam o fim de semana comigo. A diferença é que só o Carlos me faz levar dinheiro pra casa. Então se tiver que ir embora todo mundo, o Carlos fica. Eidoka, você nunca falou, né, por que chama Carlos sua moto? Tá bom. Vou falar. Ah, até que enfim. Ó, mas Cleide, fica à vontade se você não quiser falar, tá? Mas ela já ia. Mas também fica à vontade se você quiser falar, tá? Tá. Até porque a vontade é sua, né? É. Mas a vontade também agora é nossa saber o que você tá com vontade de falar. Nossa, Noia, não queria morar na tua cabeça, meu. Ela já ia falar. Manda, por quê? Então... Por causa do meu ex-marido. Pronto, falei, tô leve. O nome dele era Carlos? Não, era Wellington. Só que ele tinha ciúmes de um vizinho nosso que chamava Carlos. Ai, meu. Meio malvadona, meu. Amei. É isso, mano? Entidade? Tá tudo bem aí, Jorge? Tá, é que eu abri um canal. Ah. Que sorte é nossa. Mais um influencer que a gente vai ter que apurar. Não, Diô. Fui no Dentista. Dentista. Ô, por que que todo Dentista... Dentista. Olha... Ele não tá conseguindo falar o S. É isso. Ele colocou muita netedia. Tá ligado? Tamou da aula, hein? Ei, ei, ei. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Calma, relaxa. Eu, hein? Aí, ó, entrega. Vou ter que ir nessa. Ô... Jackson, chega aqui. Mano, eu tô precisando da sua ajuda pra um negócio mega importante. Aham. Mas aí você precisa falar uma palavra. Você me ajuda? Aham. É... Fala Carlos. Carlos. Não, cara. Me ajuda direito. Fala Carlos. Carlos. Ô, Jackson. Mano, você não quer me ajudar, meu? Agora ferrou, galera. Porque minha mãe não vai poder levar os material do Harrison na escola. Por quê? Tá chovendo muito, é isso? Tá chovendo. Ah, malandro. Até se emocionei aqui. Ó, meus pelinhos. Mas ela falou, mano, você tá tendo muita trovoada lá perto? Ah, não. Mas trovão também é só barulho, né? Mas às vezes, né? Mesmo tendo um cachorro que é brabo, ele tem medo de trovão. Tá ligado? Acontece. Ah, gente, me ajuda aí. Vai. Eu não sei o que eu vou fazer, ó. Eu não quero ficar gastando gasolina à toa. Mas, amiguinha, são ossos do orifício. Acontece. Ó, mas peraí. Se eu calcular a distância versus a gasolina e a encheção de saco, acho que o dinâmico compensa. Compensa, mano. Compensa mesmo. Porque se você contratar outro motoqueiro e ele levar o material pro seu filho, você ainda sai economizando, entendeu? No lucro. Se for ver aqui quanto é que tá a corrida pra eu contratar por fora. Pode parar com esse papo furado aqui e me dizer quem é que vai buscar minhas coisas lá no depósito? Eu que não vou. Ah, não te pedi? Galante. Ô, Galante, vai lá buscar pra mim, bebezão. Tu tá dormindo. Vai lá, rapitola. Dormindo não. Eu tô meditando, mandando energia positiva pra Lorona voltar logo. Se tu fores lá buscar pra mim, te dou esses brincos de presente. Esses brincos, é? Uhum. Não é bonito? É muito tempo que eu usava isso, tipo CD Magal, tá ligado? Uhum. Só que as gatinhas não curtiram muito, então eu levei pra um monte de fora. Ah, você pôs a culpa no brinco, né? Sei. Mas foi mesmo. Dá de presente pra uma tal de Louroninha. Eu acho que ela vai gostar desse brinco aqui. Não. Deixa pra outra hora. Ih, ó. O preço da corrida dá com desconto, viu? Melhor não sair e vou chamar outro motoboy aqui pra entregar o material do Harleysson. Tá vendo aí? Melhor contratar por fora pra esse corra aí, viu? Olha, faz o seguinte. Vem cá, vem cá. Levanta aqui. O que é? Ó, tá vendo esse perfume aqui? Se tu for buscar minhas coisas lá no depósito, ganhe perfume. Deixa eu pegar qualquer esse perfume aí. Hum, a Lorona gosta do homem cheiroso, menina. Ela gosta de uma fragrância, ela. Essa aí é? É. Eita. Vai, vai lá buscar pra mim. Vai, meu. Galera, desculpa aí, mas eu vou preferir um cheiro no cangoto de Lorona. Não, não, não. Não pipoca não, galante. O que é isso? Ô! Você é doida, moleque? Meu garoto. Ô, como é que é? Francamente, hein? Vocês não quiserem buscar minhas coisas? Ilusionou. Alguém vai bolinho de chuva? Eu! Vamos lá. Ô, vocês sabiam que bolinho de chuva é feito com água de chuva? É. A minha mãe que me falou, por isso que chama bolinho de chuva. Entendeu? Chocotou, baruló. Nunca me chame pra comer na sua casa, viu, menino? Oxi. Ó, o motoboy aqui, ó, parece que acabou de sair da autoescola. Ô, credinha, você sabe que não dá bom ficar vigiando a corrida dos outros, né? Isso é uma indireta pra mim, é, Jackson? Eu quando vigio vocês é pra saber por onde os meus bambinos estão pilotando, fazendo as entregas. Ó, já deu dois balão na praça, ó. Não faço isso nem quando eu tô dando em cima de alguém. Ih, mano, deve ter trambiqueiro que faz isso aí só pro trajeto ficar mais caro, entendeu? Ah, mas ele não faria isso, não. Faria? Como é que eu descubro se eu tô fazendo papel de trouxa? Ah, sei lá, mano. Eu jamais pediria pra alguém entregar alguma coisa pra mim. Mano. E por que você me mandou fazer isso, então? Porque era pra você, não pra mim. É, não faz sentido, né? Vamos pensar. É igual o Superman pedir um segurança. É igual o Vobini pedir uma abridora de latas. Faz sentido. Rapaziada, vocês também não se ajudam, né? Pelo amor de Deus. Ó, senti. Tá vindo, hein? Tá vindo a chuvinha. Não, não tá, pessoal. Vem, vem. Ó, ó. Pingou. É fuma. Cadê, Jackson? Cadê? Você acha que é o quê? Um anjo chorou no meu ombro? Ah, mano. Isso aí nem é água nem aqui, nem na China, tio. Isso aí é... Água de pombo. Que nojo. Mata. Ó aqui, ó. Ó. O cara indo pro lado oposto da escola, do Harlesson, ó. Olha, mano. Uou! O que aconteceu, Veloso? Eu acho que eu já vou indo já porque eu tenho uma aula de rima pra fazer, tá ligado? Sei. Ó, Veloso. Você tá com medo de trovão, mano. Cadê aquele pitbull? Virou um pinches? Que medo de trovão o quê, tio? Tá tirando seu cachorro louco, fio? Eu como trovão no café da manhã, rapaz. Tá louco? Nossa. Literalmente, lá perto de casa tem um dogão que chama trovão, tá ligado? E não dá nem pro começo. Sei. Você é louco? Aí, ó. O cachorro bravo. Não é bonito? Mas é que eu não uso colar, não uso brinco nozão. Ah, mas olha, isso aqui é bem discretinho, olha. Bem, bem, ó. Quase não chama atenção esse. Presta atenção. Olha. Pegou. Algum problema? Não. O... Seu cabelo? Que tem o meu cabelo? Eu fiz um novo penteado. Mudei o estilo. Legal, hein? Esse estilo... É o estilo... Tem uma chinchila na minha cabeça? Eu não ligo. Vocês que não têm bom gosto. Não. Ah! Já que sou? Ei! Já que sou? O quê? Tu acabou de estragar a peruca do seu Manolo. Ah, é só peruca? Tá maluco? O quê? Eu achei que era uma chinchila te atacando. Que lindo! Desculpa, seu Manolo. Ajeita isso aí, pelo amor de Deus, maninho. Pronto. Olha aqui, seu Manolo, como ficou bonitinho, olha. Eu não gostava, né? Eu não gosto, né? Eu não gosto, né? Aí, mano, sério, alguém tem que falar umas paradas pra esses caras aí, Diol. Não, você tá ligado que eu até iria, né, Jackson? Mas hoje cedo eu bati o dedinho na quina do sofá, tá doendo demais, mano. Ah... Mas você, mano, você já liberou uma vez na vida, tio. É, mano, mete o líder. É, você é o mais alto. Pô, nada a ver, velho. Isso aqui hoje tinha marcado uma gatinha mais tarde em um encontrozinho e essa catinga aqui já tá estragando meu perfume novo. Nem vê que não sou eu, não. Bom, minha vózinha me deu uma loçãozinha, ó, que tá da hora ainda. Ah, mano, é isso, eu tava achando que o fedor era da caçamba. Gente, ó, nem a pau eu vou deixar meu filho longe de mim, parar lá na outra rua. Aí, acho que isso aí aconteceu de madrugada, sabia? As coisas erradas sempre acontecem de madrugada. Ah, deve ser por isso que o Jackson nasceu de madrugada, então, né? Eu quero saber quem botou esse trambolho aqui. Ih, eu te respondo, pô, pode deixar que eu te respondo, porque tá na nossa cara aqui, ó, Manolo Torres. Manolo Torres, olha o nomezinho aí do salafrário, trambiqueiro. O que ele tá querendo fazer? Colocar a torre na megalóspela inteira, mano? Vai substituir isso aqui por torre? Então é torre que não cabe a mais? Mas não vai ficar assim, não. Se eu for o líder disso aqui, vai ser nem por cima do meu cadarço. Você, como líder, que fazeria o quê, meu caro amigo? Eu ia olhar bem no olho desse ser humaninho iluminado que trouxe esse presentão pra nós, essa caçamba que a gente ama. A gente tava precisando. Obrigado, seu Manolo Torres. Meninos, suficiente por hoje. Vamos embora. Tem uns negócios que fazer diferentes a vocês. Desse tamanho quer levar uma com os outros. Valente. Ô, mano, sério. A gente precisa dar um jeito de tirar esse negócio daqui, mano. Nós vamos tirar esse negócio daqui desse ponto, mano. É isso mesmo. Eu não se chamo Jackson Cleito dos Santos. Reisito do rolezito pra ele. Se a gente agora tá usando o apelido aqui, não me disseram nada, não. Sendo assim, eu quero ser chamado agora de papai que era o mamãe 22JP, que era o Slash House que eu usava lá em João Pessoa. Olha, mano, a gente deve ter teclado, sabia? Porque eu era a mamãe que é papai 23SP. E é? Será? Ó, mas falando do que importa, vamos dar um jeito de tirar isso daqui, porque eu tenho certeza que os moradores não querem esse toroço parado aqui no meio, não. Pode deixar que eu resolva essa fita aqui, filho. Pode deixar que eu resolva essa... Deixar comigo. Vai. Vai lá. Vai. Acho que mexeu, né? Mexeu. Mexeu um pouquinho. Mexeu com um ecossistema. É a caçamba. Ela tá podre. E aí, galera, o que que tá pegando aí? Que bruta. Cala a boca. Gostei. Tá vendo aquela mulher ali? É a cliente que o Manolo trouxe. Parece que ela tá bem afim de tomar conta do rolê aqui. E tomar conta do novo bife também. Não, não é bife, não. É briefing. É esse negócio de business negócios. A gente combinou o seguinte, que a gente vai ser educado com ela mais discretamente. ficar falando mal da região. que a gente vai ser educada com ela mais discretamente. A gente vai ter espaço pra empresa de encanamento, que é assim. Aqui é cheio de infiltração, né? Vazamento. Vazamento? Aqui não tem vazamento. Em espanhol, que vazamento? É ruim. Ah, não, não. O Manolo tem razão. Claro que aqui não tem vazamento. Porque aqui não tem nem água, né? É. A gente, pra tomar banho, às vezes tem que assistir vários filmes de cachorro, porque aí as lágrimas ajudam a gente a se banhar. É mesmo. Mas isso aí não vai ser um problema pra você, porque ele falou que você é visionária. Aí você deve estar querendo mexer com essas coisas de energia solar, tudo, né? Porque aqui a energia também cai mais do que o meu avô tomando banho. Energia solar, eu não tinha pensado nisso. Olha lá. Por favor, não faça isso conosco. Não nos tirem nosso pedacito de terra daqui. Era uma tragédia, onde temos que colocar nossas motuecas. É o único caso onde temos para comer o pão de cada dia. Não temos onde cair muertos. Se nós ficarmos no lugar de trabalho, não teremos comida. E morriremos em fome e cair em braços, pele, nariz, olho. Não sobrará nada. Por favor, nós não somos Marias, mas não nos tirem do bairro. E depois, as novelas mexicanas são trágicas, né? Ah, e fora que aqui já foi um cemitério de bonecas, hein? É, é mal assombroso. Aquelas bonecas que levantam só com o olho aqui, ó. Sem cílios. Eu adorei, fantástico! Cemitério! Legal! Cuidado ali com a cabecinha de uma. Onde que tá? Manolo! Ela adorou. O que nós fizemos de errado? Mano, ela gosta de tudo, Mel. Isso aqui são iguarias da culinária italo-baiana. Olha! Está na sua direita o acarajé e à sua esquerda está uma pizza tradicional. Hum! O que acharam? Maravilha, né? Eu tô vendo pela sua cara que você tá empolgada. Aliás, Manolo falou muito bem de você esses dias. Manolo. Manolo é um cara de know-how, não é? Eu vou te explicar um pouquinho como é que funciona o meu negócio. Ah, só se for agora. Eu olho pro lugar e vejo se ele tem capacidade de growth. De growth? Não, não é growth, não. É growth. Growth. Isso! Growth, crescimento. Growth. O que acontece? Eu peço pra ser sócia daquele imóvel, aciono os meus contatos e o empreendimento dá o start. Esse lugar aqui, ele pode ser um dos maiores co-working da zona leste. Ah! Vamos aí. Pensando aqui. Mas você entra de sócia e traz os seus contatos? Que traz o dinheiro financeiro? É fácil assim, né? Eles confiam em mim, né? Eu lido com muitas startups. Eu tenho contato no Vale do Silício. Ah! Você conhece ele? Conhece! São Cecílio? Não! O prédio dele é aqui atrás. O prédio virou o Vale do São Cecílio, que ele dava o Vale pro pessoal. Ficou o Vale do São Cecílio. Você tem dúvida da minha cliente? O que é isso? Não, não. É verdade. Eu só queria saber como é que é. Por isso que eu... Não tem problema. O Manolo, ele é um empreendedor de sucesso. É só olhar pro Bolognesa. Ele tem timing, tem visão. Ele só não tem branding. Não tem? Como assim? Não tem. Mas você olha pra um soltero italiano com minha cara e diz que não tem um branding. Brandi o que, rapaz? Minha cozinha tem de tudo. Minha cozinha tem sal, tem tomate, tem cebola, tem azeite que vender. Na Feira de São Joaquim você tem aqui. E quando eu cago meu orégano pra separar, eu boto ele aqui, ó. Nossa, aí. Olha aí. Não é isso? Tem branding em algum lugar aí, rapaz.